E aí quebrada, muito boa tarde, vocês lembram quando começaram a quarentena que eu comecei a fazer vídeo aqui no canal? Quanto tempo já não tá durando essa quarentena? Olha só, tô até pensando em ficar por aqui mesmo, vou ficar hein? Hoje nesse tema, nesse assunto a gente separou pra vocês mano, rimas, as melhores rimas após a quarentena Pra só saber que tem novidade aí, entendeu? As batalhas voltando com o máximo cuidado, tudo mascarado, rimeis sem querer chegado E aí as batalhas estão voltando e a gente separou pra vocês um conteúdo pós-quarentena, então pra você que gosta de batalha, tá no lugar certo Ah, ele tá com a bola de cristal, tudo bem, mas isso é batalha, cê sabe, eu mando free, então quer dizer que você é a famosa mantina Se puder eu faço represa, a famosa mantina sim Pega essa fita, cala sua boca que é minha vez de rimar, 4A, 4K E se for 10, desculpa, eu vou ter que te entregar Uh, vai ter que me pregar, mãe de nada, mãe de nada, pega a rima aí, não sabe nem contar Ela quer ser a gatinha, mas minhou no branco, essa é tirando de azar que encontrou com o gato preto Pelo contrário, eu vou mudar seu pensamento, até porque agora uma coisa eu vou te explicar Eu sou da macumba, o gato preto foi minha sorte, se eu trompa com você, nunca que eu vou dançar Legal ser gata preta, não adianta, só que desse jeitinho cê não vai entrar em Wakanda Sabe por que que eu tô te falando? Não se entrega, agora eu tô falando aos ilusões, pantera preta Wakanda, sério, não proceder, e você invejoso, tenta ser rei, pena que nunca vai ser Na moral, que eu falo isso, eu desenvolvendo, meu pé cê é meio cobra, tá escorrendo meu veneno Esse seu papo que cê tá falando, esqueça, como é que eu não sou rei, olha a coroa na minha cabeça É isso, vê se cê aceita, o ruim que tá rimando, cala a boca e respeita Ae Damorão, bate um palma aí, ae Damorão, bate um palma aí, ae Damorão, tê é maluco, cara Tê é maluco, cara, tê é maluco, olha lá, olha lá, tê é maluco, cara Realmente eu sou o Pitbull, tá ligado, rodei todo o Brasil O Pitbull hoje tá inspirado, então hoje tem carne nova no canil Primeiramente eu vou falar para o povo, na verdade o César não tá presente, mas você vai para a carrocinha de novo, ae Humildemente eu vou chamar a palavra, esse MC tá nervoso, então vou te dar um remédio pra raiva Não vai pra carrocinha, mano, por isso eu te falo que agora você toma o pau, na vida tá ali, ele é a prova viva Cachorro que lá te pute vai parar no nacional E você se fita É isso mesmo, sinceramente agora fuzi, você não tava comigo, quando eu arrompei a porta do canil Ei meu parceiro, tá tranquilo, mas só que agora você vai ter que entender o bagulho Faça o rap de verdade e você tem que entender que quando eu rima o mano, o hip hop sente orgulho Você tá falando de uma parada, mano, agora que o bagulho é de verdade, você caiu Falou de nacional, o neo já chegou, o choice já chegou, e você já participou O progresso é muito louco Você fala até de nacional, você é de nacional Comenta da sua boca, mano, isso daqui é verdade Esse cara vem falar de hype Tá na sua boca, cria rima, com sinceridade Eu escolhi ele por rima E nunca foi por hype Aí amigo, na moral, faço a rima Por conversa de verdade e agora só desanima Aí irmão, escolheu sua dupla Você tá chato pra caralho O velho gaga tá tipo supla Tipo supla, mano Por isso que eu te falo, na moral, você pode vir Só que eu sou macaque, tô com o cabelo amarelo Não sou supla, mas pode me chamar de saia de Tudo bem? Okay, se liga no papo Gigo remando, sabe que eu já te matei Sabe que é Nicola Volta da Silva que chega mandando Agora sem truque, esperava mais da sombra Do Cesar e da Copa do Jaluc Mas tudo bem, vem comigo é o flow Nicola Volta da Silva que talento demonstrou Sabe que eu já chego e já tô fluindo Acho que sua barbixa de bode está fugindo Demorou! Falou da barbinha, te agradou? Não vai tá chegando acabando com você Você sabe que tá no meu caminho Pra que acelerar, você vai perder devagarzinho Freestyle em 3, 2, 1 Aí meu mano, de você dá pena Eu ganho acelerando Eu sou o Brasil e represento Ayrton Senna Aê, aê Pega a visão, pega a visão, pega a visão Aí cê pode ir pá E aqui cê se fudeu Eu não sou bufada, eu sou o simbolo de um beat toca É meu! Yeah, 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 yeah Hã? É a copa do Jayaloo que eu vou ter que responder Na humildade, eu nem queria te dizer Seu tempo já passou no R.A.P. Qual a sensação? O Charmuel representa o Subay mais que você E aí Ok, 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 ok Sabe que, sabe que, calma família Vem geral Ele falou que representa mais o Sul Mas tô à frente do tempo Me chame de déjà vu Falou que eu perco devagar, eu tô na fé Vou falar bem devagarinho Eu rimo como eu quiser Vente mano, minha rima que te acerta Como eu já te falei, sua rima não me afeta Quem tem medo do inferno, eu tenho a mente de um poeta O Chris do Pagode Quer virar MC Tá perdendo essa batalha, então melhor você ir Aí Tá ligado, cê sim turma Eu parei de Pagode, cê perdeu pra mim a tua E se você quiser A gente vai parar de te bater Eu posso te explicar E com vocês eu juro Eu vou te acalar dos dois de burro Yeah Aham 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 Tá vendo ele tá muito afobado Só que vai chorar A lágrima do tu deixa largar, deixa largar Tu sabe que eu faço sempre agora na sagacidade E eu te mato fazendo o verso que é de verdade O Chris do Pagode que quer ser MC Eu já ganhava batalha e você nem tava aqui Na história, fala mal dos outros mas respeita a minha história Tudo bem, eu tudo bem Palma pra batalha Aham Não me arruga Eu dou gol de escanteio mano Hoje cê tá de gandula Pois, agora não se afunda Pois cê tá esquecendo o que te surra Essa aqui é a segunda Aham Não se esquece Porque você já tem um paradeiro no ES Mas, acho que cê não conhece demais O próximo tour dos ilusão Vai ser no Parque da Paz No Parque da Paz o descanso é eterno Mas o seu sofrimento é no chastil surpreso do inferno Por isso eu falo pra você Eu não ataco por resposta você nunca consegue fazer Aham Cê quer falar sobre a minha resposta, a minha proposta Mas não qualquer sua aposta Sinceramente com você eu sou pro eu Eu não vou pro Parque do Inferno Olha que eu tô no céu Pô Fica tranquilo Depois dessa batalha A gente chuta pro paraíso Só pra você poder ficar com o irmão O Parque do Paz é o caralho Assina o cheque de Clotério na sessão Pô 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 P or P P Você tá ligado que o pai tá meck Pode ficar suave, ensinem flow pra esse moleque Calma aí, calma aí, calma aí Precisaram de flow, precisaram de show Chamaram Dudu e Cris no beat Cê precisa ensinar flow, alguém primeiro precisa Precisa de caixa no beat Que chato, no primeiro barco Foi placo, foi fraco, idiota Igual seu amigo do lado opaco E nessa corrida aqui, o melhor ganho Eu vou rimar o que eu quero em um beat Que me acompanhe, ensina lá de flow E faço reconstrução Quem nasceu pra Tiaguinho Nunca vai ser periclã Ah, mas os cara já tá cansado Tá querendo logo essa revanche Hoje o bagulho é no beat de drill Eu vou fazer esse bice de lanche Só que na verdade você tá sabendo que a minha rima Fique com o jeans Hoje você vai virar o Mclunch Mas minha rima que vai te deixar infeliz Então pega a visão, cuzão Você tá ligado agora no suluzão que vem na cena Então eu quero se você tem tecorema Hoje você vai ficar preso nas algemas Eu já tava preso nas algemas Só que agora, cê sabe né osso É que eu tirei a corrente do pé E não me forquei caminhando o pescoço Freestyle em 3, 2, 1 Negão como eu Sabe que corrente é só uma fase Eu não gosto de piquimack O atentimento é uma bosta Acho que no, no, no Porque o Cesar não tá aqui E que eu saiba e o Dudu já batalhou Bom, por isso que Já chegou tranquilo meu mano Sabe que eu te mato agora e vou mandando freestyle Até cego me entende se eu tiver rimando em braille Chego botando em cada detalhe Valtinho da Silva já tá na vertente Sabe que eu sou mais do que suficiente Ontem você me ganhou no Fifa Mas é batalha de rima e hoje é diferente Batalha de rima é sem caô Mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou Me explica, tudo bem Deixa eu te dizer na moral Chamou e representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma Você vai perder Meu mano se acostuma Era pro Cid tá na sua dupla Vou falar pra tu Veio Nicolas Walter Você tomou no sul Ae mano Ele tá falando merda Eu mando no repeat Daíra me dá seu relógio Aqui ó Vê se acha o tempo do beat Fechou Porque tá meio complicado Aprendi a rima Um bom improvisa JP MC que faz vima improvisação Noventa sabe onde tá o tempo do beat Irmão Na minha mão É só você Olha... Ta ligado que cê é cuzão Perdendo o Fifa Só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão film do Morro Uhu Hey Hey Ok, ok, OK Freestyling 3 2 1 Vim norte Hey Tô no beat mano Você sabe que eu mando improvisação Vamos humilhar vocês na batalha Rafael faz uma ótima reação Por isso eu tô tranquilo Sabana e meu mano E agora eu vou acabar com a brincadeira O tempo do beat não tá mea minha mão Olha o Cronos na minha coleira 3, 2, 1 Rima, rima, rima Reação é isso, é real Só que o que eu vou fazer com você vai deixar ele com paralisia facial Aquilo que eu faço, meu mano, você tá ligado que aqui é um exemplo Otavinho tem 16 anos, mas parece que já tá parado no tempo Blá, 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 90 é baba ovo Caralho, irmão, esse mês errou o tempo de novo Aí, aí Camarão, aqui você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa tizuno é arte da guerra, é racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco, agora não é sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já tá dando o concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha parte pela fórmula Tá meu brinquedo aqui de furo a moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ó piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo, ele é Flamengo Mas São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Manoel, acaba com a sua vida Já que você vira folha Chama o casinha enxado pela torcida Então vamos aqui pra nossa lista dos salves Porque não dá, velho É tanto tempo sem batalhar Que tem MC que quando volta até treme Mas eu não vou falar nada disso É melhor eu mandar o salve primeiro pro LM Satisfação, você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena O presidente tá meio lá, meio cá Me lembro um pouco daquela época do Fora Temer Por isso que depois do LM O salve vai ser direto pro MG Gamer Satisfação, meu mano Tamo junto aí em todos os encantos Agora pra você não ficar nos prantos O salve depois é pro Patrick Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima, é nóis?